Eu sou Emerson Lacerda, tenho 23 anos, sou graduando do curso de Física. Eu passei até o primeiro ano do ensino médio todo estudando em escola pública e o segundo e o terceiro ano foi em escola particular. Não tive nenhum contato com a Física, nem experimental, nem histórica, não tive nenhum contato com astronomia. Todos os contatos que eu vim ter com a Física nesse sentido foi dentro da faculdade, dentro do laboratório de demonstrações. Eu conheci o laboratório de demonstrações através de um amigo. Ele sugeriu que eu trabalhasse no laboratório de demonstrações por conta que eu estava trabalhando de manhã e de tarde e ia para a faculdade só à noite para estudar e eu não estava conseguindo dar conta de estudar o curso, porque é um curso pesado. Então ele me sugeriu entrar no laboratório de demonstrações para eu ter um tempo para estudar mais Física, para eu ganhar uma bolsa e poder me custear na faculdade e aprender um pouco mais sobre Física. O Labdemon contribuiu para a minha formação acadêmica em vários setores. Durante o curso de Física, nós não temos nenhuma matéria específica de astronomia, mas um dos setores do laboratório de demonstrações, que é o NASF, a gente aprende muito sobre isso. A gente aprende muito no MIF sobre a história da Física. E no laboratório de demonstrações, a gente aprende muito sobre fabricar experimentos de baixo custo e ensinar Física experimentalmente. Eu acredito que não é todo professor que tem essa oportunidade na formação acadêmica. E graças ao Labdemon, eu tive acesso nessas três áreas, que foi Experimental, Astronomia e História, através de um só projeto. E eu acredito que isso me enriqueceu muito. O momento marcante que eu tive no Labdemon foi a oportunidade de conhecer do Curuí. Foi uma viagem que nós fizemos para lá. Foi linda, a cidade é linda. E conhecer, ver de perto a hidrelétrica, foi realmente um momento muito bom que o Labdemon me proporcionou. Além disso, estávamos fazendo uma apresentação para várias crianças, vários turnos, e alguns professores de Física estavam observando a nossa apresentação. E no final da apresentação, esses professores vieram falar com a gente, dizendo que eles dão aula há 10, 20, 30 anos, e eles nunca tiveram a ideia de dar aula usando alguns experimentos simples que a gente usou, tipo um canudinho, uma garrafa PET, coisas simples que davam para ajudar na aula. Eles falaram que nunca tinham pensado nisso. Eles agradeceram, agradeceram o projeto. Foi enriquecedor, né? Ajudar professores que estão há muito tempo na profissão. Foi muito gratificante para mim. Foi um momento realmente marcante. O Labdemon me ajudou muito na minha vida pessoal, sobre como conviver em grupo. Às vezes a gente precisa aprender a lidar com alguns problemas pessoais, a não deixar alguns problemas pessoais interferirem no teu trabalho, a conhecer e a entender que outras pessoas têm pensamentos diferentes. A gente vive numa grande equipe aqui. Só que essa equipe é formada por pessoas de diversos históricos, diversos contextos sociais diferentes. E pensar no que uma pessoa viveu antes, pensar no que uma pessoa passou antes, antes de falar alguma coisa, foi uma das coisas que eu levo para a minha vida pessoal, foi um grande aprendizado que eu tive aqui no Labdemon. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti